o salve tropinha tudo bom com vocês espero que vocês sejam bem no vídeo de hoje rapaziada vou tá trazendo aqui vídeo de sensibilidade com configurações também tá tá mostrando para vocês as minhas configurações pessoal tá pedindo minha sense então trazer esse vídeo especialmente a vocês e a quem quiser também beleza e está aí praticamente vai tirar o bug das coisas aí tá de 360 os bug vai sair tá então espero que eu tenha ajudado vocês deixe o like se inscreva principalmente escrever deixar é ativar o sininho comentar também deixa seu feedback segue o instagram tá segundo instagram vai estar na descrição o link mano no instagram meu discórdia tá vai lá também pode mandar qualquer pergunta as coisas também está respondendo todo mundo nas redes sociais é isso é rapaziada estamos juntos é nós bora para o vídeo zão aí tá vamos prosseguir ele aqui ó esse que é o mapeamento configurações do teclado você vai ficar aqui rapaziada ele tá configuração um certinho aqui beleza vou colocar até no rúdio que vocês vê só como que é ele é assim tá dessa forma aí aqui vocês colocar o número tal pra quem não sabe mexer tá na tela digitar qualquer letra ou sei lá l deixa eu ver se você pode pôr l se cedilha vê aí alguma que vocês querem você está jogando aí tá tem uns que já vem ele já vem com algumas letras tá bastante letra ele vem mano tipo eu não vou fazer aqui rapaziada restaurar mas ele vem com praticamente todas as letras mano aí vocês vai tirando algumas aí vai apertando um x para tirar vai arrumando do jeito que vocês quer certo aí vocês vê qual que é a melhor forma aqui rapaziada para sensibilidade muitas muitas pessoas pede que geralmente deve saber mexer já beleza aí que vocês vão fazer rapaziada aí que vocês vão fazer aqui tá na parte da mira aí rapaziada a aqui é assim x e y aqui é esse negócio aqui ó vou mexer aqui ó ele já mudou no a os números aqui tá é aqui ó esse é de mudar tá na parte da mira beleza essa é a parte da mira que muda eu vou sair aqui só para poder tá normal vou voltar de novo pronto ó aí se vai entrar aqui se fica com o botão direito para entrar aqui tá na nossa configuração ó vocês apertam aqui clica no botão direito aí já vai tá aqui ó e outra coisa rapaziada para quem não sabe mano é para suspender o mouse e vem com o contra ele vem contra tá como vocês vão fazer para mudar eu vou mostrar outras coisas aqui como vocês vão fazer aquele 17 17 é o padrão dele ele vem padronizado assim para você querer mudar rapaziada vocês vão colocar uma letra tá já salvar aqui coloca qualquer letra que vocês quer para suspender uma letra para você suspender o exemplo vou colocar bem bem não tem aqui aí vocês vão fazer o que a passagem vai ficar com o botão direito em cima do b aí ó é o clube vocês têm que colocar esse número aqui fechou salvou rapaziada se salvou vocês vai clicar vai voltar novamente pra cá aí vocês vêm aqui e aperta em tab você vai clicar em tab aqui em cima ó no coelho tá vai em cima aí beleza se eu não me engano é no que um ou no coelho 2 beleza mas põe no coelho 2 e vocês testem mais o teste aí vocês coloca 66 aqui e salva tropa e salva salvou aí vai ficar com o b entendeu se vai suspender no b aí você só fechar que o b depois já era depois que salvou ótimo aí já fica de boa eu vou botar aqui o padrão que já tava que no caso meu é 17 no meu caso é 17 7 ó certo rapaziada aí vou deixar assim 17 é aqui mano vocês não vai ativar esse daqui daqui vocês deixam falso e menta rapaziada que vai ficar ruim para você ficar suspendendo ele já vai ficar tipo não vai aparecer o como fala o mouse e não vai aparecer a parada do mouse mas é bom se suspender normal normalmente em vez de usar esse daqui tá ele é automático vai sair automático beleza como se estiver jogando aí mas é muito bom muito bom não troca não já usei ele mas não é aí ia dar manja já mas é para quem não sabe tá aqui se deixa true o don't love rapaziada don't love você tem que deixar true aí esse esse daqui você coloca true e o de baixo coloca falso aí esses dois aqui últimos e deixa tudo beleza eu vou entrar no no treinamento vocês vão ver aqui mais ou menos como funciona beleza já tem uns cinco minutos de vídeo aqui vocês vão fazer aqui rapaziada que vocês vão fazer aqui mano ele vai entrar no treinamento vai voltar aqui novamente tentando o botão direito em cima tá e para mudar aqui as letras é só você clicar duas vezes em cima tá você clica duas vezes em cima aqui ó se quiser mudar vocês podem mudar tá não quiser tipo movimento movimentar com outras letras com a seta pode ser com a seta se quiser também achar melhor né eu acho melhor assim mas as coisas quiser colocar a seta tem como entendeu fica duas vezes coloca setinha e pronto é só salvar que já fica normal beleza aí enfim rapaziada se deixa do jeito que tá aqui se quiser copiar o meu e depois alterando você pode fazer certo aí o don't love o exemplo ele tá intrui com como você está bugando nossa bug de 360 mano porque que o meu bug não sei o que eu vou deixar assim só precisa mais ou menos ó vou pegar uma arma por que que o bug de 360 fica assim aí fica travando mas não é só ele não tá vendo ó eu coloquei e falci e não foi só ele não era só ele provavelmente é esse esse daqui tá rapaziada vou deixar os dois em falso só que vocês têm uma idéia provavelmente o de vocês deve estar assim quase tudo em falso entendeu ó tá vendo ó ó tá meio lento ó ó ó ó eu tenta virar para um lado ele fica meio que travando é ó ele quer travar ó que vocês estão percebendo eu tentando virar para o lado ó não tá muito ruim e tá muito pra virar de trava ó travou aí se eu voltar do jeito que tava no caso aqui tem que ficar atrui e tentar tudo tá rapaziada não pode ficar em falso não esses daí ó esses dois que eu falei para vocês não era só um antelope é o o o ipt também esses dois aí que eu aterei aqui de novo aí aí sim já fica normal ó tá vendo já ficou normal ó ó tá vendo ó tá vendo assim assim está boa ó sério louco assim está muito boa rapaziada ó ó a gente jogando no jogo assim top tá vendo aí rapaziadinha continuando aqui esse 21 aqui do xy é outro xy mas é de sensibilidade e sensibilidade esse 21 tropa no caso dele e é para você se movimentar ligado é a parte de movimentação beleza e agora esse 11 é de é para você puxar a capa tá ó ó o 21 é a parte de movimentação um lado para o outro agora o 11 lá que eu mostrei para vocês é a parte de ser igual fazer assim puxar a capa aí você vê qual que fica melhor para vocês tá rapaziada qual que vai ficar bom para vocês beleza resumindo tropa é basicamente isso qualquer dúvida vocês comenta vou ajudar vocês beleza já que algum bug assim se é essa daí que eu mostrei para você está essa minha sensibilidade espero que vocês tenham gostado beleza deixa o like se inscreva ativa o sininho compartilha tá esse vídeo só para tá ajudando outras pessoas também segue no instagram discord estamos juntos tropa até a próxima falou e obrigado tente do final e fui